Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaz, hoje eu vou fazer o react da música do Brian11 e de Z12 Clique oficial, salve no canal do 11, Brian11, e é isso Se ele for, 11, Brian11, e é isso O nome da música deles é A Madrugada, e o que é? A Madrugada é a minha companhia Parei E é isso, rapaziada, deixa o likezão, satisfação total Se você quer a sua música, que eu faço react aqui no meu canal Só basta me mandar um link lá no meu Instagram Que nós vamos estar vendo a melhor forma, rapaziada Eu tô fazendo fazer o react, e é isso Torçoso pra caralho, fé em Deus Brincadeirinha nova, acontecimentos novos Pega visão, mais um fato real Mais um hit, ser real Ando vagando por aí, pensando no que eu farei Ser fora da lei ou andar dentro da lei Na minha cabeça vem vários pensamentos Nessa noite fria vem vários pensamentos Não confio na minha sombra, não confio em ninguém Só ando com o Aliato, a NC é minha gang Essa bitch tão louquinha, querendo ter meu neném Peraí amor, só pego selecionada Chama teus amiga Paty pra botar pra minha casa Um casaco camuflado, ela olha e se encanta Pensa que eu sou trigo com essa roupa de marca No estúdio eu fiz essa com o meu mano descer Pra você subir e descer Pra você subir e descer Eu passei de gang que você quer copiar Chute um pra lá, chute um pra cá Tipo, mas quando é que cê eu lanço um muau? Pego referência do irmão no que eu admiro Cuspindo versos que parecem até tiros Yeah Praraubau Jovem na cidade onde tá parecendo inferno Onde bandido aqui tá roubando de terno Ela pisca, chota, quase que ama e derreto Geme uma vulgo em uma casa, te prometo Camisa, regata, me sinto MD Taco balacrava só pro rosto esconder Escondo logo, sou americano, o corte é degradê E que não virá aqui, tanto brecha pra tu ver Menos de na rua, cara fecha nesses peitos Pate safadinha querendo me dar em beco Em beco, beco, fudendo em beco Vivendo de uísque, amanhã eu acordo cedo Malote na pista dentro de um carro vermelho Três filhos aí no carro pros cruzão, mostra o dedo Vá de branquinha, levando chupão no grelo Cuceta branquinha, moranguinho, eu adoro Lá perto de Itapão, fico a marca, se arrependeu Depois de três dias, ela viu que se fudeu Se fudeu, bitch Ela adora, ela gosta Para a língua, dá na chata Ela gosta, ela adora Puxa de cabelo, eu choto, ela chota Se você quer, eu vou proporcionar Teve uns push na minha cama Chega de sacanagem, por isso eu vou parar Mas ela agora vai sentar A NZ Ponto pra 11 e o DZ Yeah, wow Esse beat, eu gostei demais Parece que os dois foram feitos pra cantar junto Rapaziada, na minha opinião, esse tipo de beat assim me chama muita atenção, rapaziada Pra pra porra do Tumento, sendo nem sincero Esse tipo de beat assim, mano Caralho, já, até pessoal com o carro, já, marulando já Esse, eu gostei demais O 11 e o DZ, tá ligado? Parece que eles foram feitos pra cantar junto Porque eu não tenho uma voz muito diferenciada, tá ligado? Nós temos que dar esse reconhecimento a eles E uma coisa que eu vou falar pra eles, mano Independente da dificuldade, independente das coisas que acontecem fora ou dentro de casa Nunca leve isso pro trabalho de vocês ou pro bagulho que vocês querem no futuro Porque isso pode atrasar vocês, tá ligado, rapaziada? O pensamento pode atrasar qualquer um, é isso? É recado até pra mim também, não é só pra eles não Mas é isso, gostei demais Satisfação total Se você quer sua música, imagina aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram Me chamar no direct Videoclip ficou aulas Máximo respeito do mundo É isso que eu falo Os caras fazem um clipe simples E a música boa, tá ligado? Tem gente que faz videoclip de Ferrari Se que dá um milhão aí Não fica tão bom Mas é isso Fé em Deus, gostei demais, mano Máximo respeito do mundo Se inscreve e deixa o like Valeu, até o próximo vídeo, fé Tchau